Oi gente, aqui é a Ana do canal Criativa Plantas e hoje eu vim mostrar pra você uma planta super versátil, muito fácil de ter em casa e é ótimo para interiores de apartamento e de casa também, caso você queira assim. Ela tem flores roxeadas e folhas em formato de coração. O nome dessa planta é Seropédia Ud ou coração emaranhado, muito fácil de cuidar, ela só precisa de água uma vez na semana, já que os seus bulbos acumulam água e não precisam de regras diárias como outras plantas, tá bom? Então, ela gosta de luz solar indireta e suas mudas se dão pelos galhos e folhas também, além da propagação pelos bulbos. O que quer dizer isso, gente? Se você pegar uma partezinha aqui, por exemplo, uma esforradinha e cortar, essa parte aqui vai dar semente, ó, vai dar raiz. As folhas dão raízes também, tá bom? Elas enraizam, se você cortar a folhinha aqui, ela vai enraizar. E, através dos bulbos, né, que estão na terra, eles se multiplicam. É isso, gente. Espero que tenham gostado dessa plantinha maravilhosa. Quem não conhecia, dá um like. Quem já conhecia, dá um like também. Se inscreva no canal, se já não é inscrito. E até a próxima. Tchau! A gente vai tirar esse áudio, né? Essa planta aprecia o calor. Tchau! 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 Tchau!